Olá, meu nome é Dival, eu sou professor do curso de edição de vídeo da Estúdio Online e hoje eu vou mostrar para vocês como aplicar um look de cinema nos seus vídeos. Me acompanhem. Aqui eu tenho um projeto já iniciado de um dos filmes produzidos em uma das turmas do nosso curso de edição de vídeo. E essa aqui, ó, aqui já está com o ajuste de cor aplicado. Então eu vou ocultar esse track que é onde está o ajuste. Essa é a cor original captada. Então ficou muito bonito, mas não tem muito a ver com a pegada que a gente pretendia desse filme, porque é um filme que conta uma história um pouco preocupante, né? É um filme de reflexão, é um mundo onde as pessoas não se comunicam mais diretamente olho no olho, se comunicam exclusivamente por mensagens de celular. Então a gente queria dar um visual mais pesado, uma coisa um pouco depressiva, talvez, né? Então a gente pensou num visual mais para azul e aí ficou com esse look. Um pouco mais escuro e mais puxado para azul. É um look muito bonito. Acentuou algumas coisas como a cor do céu e a cor dos olhos da atriz. Ficou mais fechado como a gente queria, menos iluminado, mais frio. E acabou servindo bem a narrativa. Então eu vou mostrar aqui como a gente fez esse efeito. Então eu vou ocultar a camada onde está o efeito, que é a V4. E vou recriar novamente, vou fazer o que foi feito aqui para criar isso. Vou deixar esse aqui sem uso. Eu vou ter que usar mais um track. Então eu vou ter que criar mais um track aqui, porque os quatro tracks aqui já estão utilizados. Eu vou criar uma camada de ajuste para colocar em cima dessa. Então o botão direito aqui, add track. Aí veio o track V5. E aqui que eu vou colocar a camada de ajuste aonde eu vou colocar o efeito. Por que eu vou usar uma camada de ajuste? Porque uma camada de ajuste, você aplica um só efeito que é aplicado em vários clipes. Eu não preciso ficar copiando, aplicando os efeitos clip a clip. Aí copiando, eu aplico apenas na camada de ajuste, que fica num track separado acima. E todos os clipes abaixo dessa camada de ajuste vão sofrer o mesmo efeito. E eu posso regular aqui a largura e a posição da camada de ajuste de forma que ele afete apenas os clipes que eu quero afetar. Para criar essa camada de ajuste, eu venho aqui no projeto. New Item. Adjustment Layer. E vou criar uma camada de ajuste com as mesmas configurações do filme. Que é Full HD 1920x1080 e 27.97 frames por segundo. E Square Pixel. Está aqui Adjustment Layer. Que eu vou renomear para Look Azulado Lumetri. O anterior que eu já tinha criado, eu coloquei o nome de look de filme. Que está desativado. Muito bem. Então aqui, Look Azulado Lumetri. Esse efeito que eu usei é esse aqui. Lumetri Color SL Blue Day for Night. Universal. Então, eu vou copiar. Eu vou procurar. Eu posso copiar daqui para lá. Mas eu vou fazer como se eu não tivesse esse de base. Então, eu vou procurar no Effects. Esse look aqui. Effects. Video Effects. Ah, nesse caso não está em Video Effects. Está em Lumetri Presets. Que aqui a gente tem vários presets de regulagem de cor e luz. De acordo com determinados looks consagrados, tradicionais do cinema. Esse aqui. Lumetri Color. Ele é SL Blue Fortnite. Lumetri Presets. Speed Looks. Universal. E é um desses aqui. SL Blue Day for Night Universal. É esse look aqui. Então, dá para ver. Que ele escurece. E ele azula. Então, é uma coisa assim. Mais ou menos na pegada, por exemplo. Do Age Runner. Então, é esse o preset. É esse o efeito. Eu vou pegar esse efeito. E arrastar. Aliás, não. Não coloquei ainda a camada de ajuste na timeline. Então, eu venho aqui no projeto. É essa aqui. Lucas, o lado Lumetri. Clico aqui. Arrasto para a timeline. Vou expandir um pouco ela aqui. Volto aqui para Effects. Pego esse efeito. Clico duas vezes nele. Ou arrasto direto para a camada de ajuste. Pronto. Então, aqui em Effects Control. Ele já aparece aqui no Metricolor. E vamos ver se tem que fazer alguma regulagem nele. Então, esse aqui é a camada de ajuste atual. Então, voltando. O que a gente está vendo agora é o look que eu acabei de aplicar. O efeito de look que eu acabei de aplicar. Vamos comparar com o que estava antes. É o mesmo. Então, o que eu apliquei a essa camada de ajuste vai afetar todos os clipes que estão abaixo. Então, ele vai afetar desde o início. Até aqui. Até esse ponto. Depois disso. As cores voltam ao original. Que são essas aí. Então, esse aqui é com efeito. E esse aqui é sem o efeito. Então, eu vou fazer aqui com esse a mesma coisa que eu tinha feito com o anterior. Eu vou colocar esse look até esse ponto aqui. Até exatamente esse ponto. Em que a atriz que depois de cair no chão. Começa a abrir os olhos. Então. Simplesmente com a ferramenta Selection. Eu peguei a camada de ajuste. E expandi até aqui. Eu posso colocar onde eu quiser. E posso deixá-la ter a duração que eu precisar. Então, nesse caso. Eu quis que o efeito viesse até esse ponto do filme. E depois disso. As cores voltassem ao normal. Só que o que eu fiz aqui no anterior. Foi um fade. Para não ficar abrupta essa mudança. Vou ativar então a camada de ajuste anterior. Essa aqui. Olha como é que está essa. Essa vem com o look normal azulado. Quando chega aqui nesse ponto. O look começa a mudar gradativamente. Para as cores originais. Assim. Então. Para fazer isso. O que eu fiz? Nesse ponto aqui. Onde eu quero que a transição comece. Eu corto a camada de ajuste. Como se a gente estivesse cortando um clipe normal. Aqui com a ferramenta Razer. Clico aqui. Isso não mudou em nada a aplicação do efeito. Tanto aqui. Quanto aqui. Só que aqui nesse trecho. É onde eu vou colocar o fade. Então eu vou voltar aqui a visualização. Para a nova camada de ajuste que eu criei agora. Ainda não está com o fade. Ele vem aqui com o efeito. E quando chega aqui. Desaparece o efeito. De repente. Eu quero que ele desapareça aos poucos. Nesse intervalo de tempo aqui desse clipe. Então eu seleciono o clipe. Venho aqui em effects control. E vou colocar aqui. Na opacidade. Abre a opacidade. Vou ligar a animação. Clicando no reloginho. No início dela. No início desse clipe. Que eu já estabeleci pelo corte. Que a transição começa aqui. Então ligo a animação da opacidade. Vou até o final. E a opacidade então. Eu boto em zero. Então o keyframe inicial. 100%. A opacidade então. Vai diminuindo. Ou seja. A camada de ajuste. Vai ficando transparente. Até o efeito desaparecer por completo. Quando ele chegar no final do clipe. E a opacidade chegar a zero. E aí o filme continua normalmente. Com as cores originais. Então gente. É isso. Gostaram da dica? Isso é uma forma de você. Colocar um look diferente. Um look mais trabalhado. Nos seus filmes. E como fazer. Fadings também. Se você não quiser. E se você quiser. Alterar entre looks. Ou então. Modificar os looks. Ou. Trocar durante o filme. O look do outro. Você pode usar o fade. Para ficar uma transição suave. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E aí. Tchau. Tchau. Tchau.